Não esqueça, viu, que hoje estamos com a presença de RTV Jaguarilho. O Dior de hoje, a presença dele aqui, hoje eu vou apresentar um drink pra ele, vai ser o sem álcool, a limonada. Só diz aí, na bela praia de Flecheiras, aqui ó, Flecheiras Beach. Aqui a gente vai fazer o do melhor aqui pra ele, aqui na praia. Vou fazer a limonada aqui, ó, simples. Mas que nem diz a mãezinha da gente, com todo amor e carinho, a coisa fica perfeita. E falando, ó, satisfação, meu nome é Renan, sou nativo de Flecheiras. Eu venho aqui com o meu trabalho a apresentar e hoje eu tive a honra de conhecer o Diógenes aqui, ó. Mas não esqueça de ajudar o jovem aí no like, dá um likezinho. RTV Jaguaribe. RTV Jaguaribe. Tá todo dia aqui ou só final de semana? Final de semana. Aqui esse fluxo que você está vendo é só final de semana. Final de semana tem mais fluxo e menos fluxo. E vamos pra hora mais esperada. Essa você fez especialmente pra RTV Jaguaribe, é isso? É isso, isso mesmo, viu? E um pouco mais, né, pro jovem que tá presente hoje pra levar essas belas imagens pra você, né? Não só você que tá vendo aí de trás da telinha, mas o jovem que tá aqui presente hoje, ó. Vai apreciar aqui o drink, ó. Mas, ó, não esqueça que tem o meu arrobazinho lá embaixo, fortalece eu também, ó, pra gente trazer o trabalho mais e mais, ó. É Renan Santos 9090, pode colocar lá que vai aparecer flecheira drink, nativo. Quando você ver um jovem magro de bigodinhos, pronto, vai lá, já segue lá a gente lá e reposta o que a gente tá repostando lá, mais e mais. Renan, parabéns, viu? Muito bom aqui, seu alemão lá. Boa, excelente. Obrigado. Ajuda os homens lá no like, viu? Obrigado.